Senhor, que eu me torne responsável pelos meus atos, que siga sempre, sem me deter, aos boatos, pois esses não são necessários, não são fatos, que mesmo sentindo sozinho, me lembre lá no cantinho que sempre hei de vencer. Por isso, não desanimo, pelo contrário, me animo, pois o que eu quero é crescer.